Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, estamos dando continuidade à leitura do capítulo 17 da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade. No vídeo anterior nós falamos aqui do item 200 e agora nós vamos analisar aqui o 201 e talvez o 202. Lá no final do 200 ele diz assim, o processo é dos mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis de papel e colocar-se na posição de quem escreve sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que se alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Então, do ponto de vista material, a posição de escrever é suficiente, não há necessidade de nenhum outro preparativo, como por exemplo, música ambiente, apagar de luzes, vestimentas, incensos. Qualquer outro preparativo do ponto de vista material não é necessário para a execução da psicografia, a posição de escrever é suficiente. Então, ele coloca isso, mas faz aqui a ressalva de que outras recomendações se fazem necessárias. Recomendações do ponto de vista material, que são as recomendações mais simples, justamente a do item 201 e do 202. E aí ele vai entrar em outros aspectos que são relativos aos espíritos. No 201 ele vai falar, como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado a escrever correntemente, ou melhor, correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. Então, uma vez que você se encontra na posição de escrever, que você repousa a sua mão, sem fazer força e sem deixar a mão numa posição que ofereça resistência ao movimento, de modo que o lápis ou a caneta faça contato suficiente para deslizar, é o suficiente. No 202 ele vai aqui fazer uma ressalva quanto ao que você usa para escrever. Claro, ele está falando na época, ele coloca a pena ou o lápis. Então, é indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médiums preferem a pena, que todavia só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Claro, então a gente tem caneta esferiográfica hoje que não é um problema quanto à execução. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, porque a gente está falando da pena lá da caneta tinteira, que existe todo aquele preparo de mergulhar na tinta e escrever. Não é o nosso caso hoje em dia. Todas essas, ele diz o quê? Outros, porém, tal. Seria quase impossível, pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quanto à escrita é feita, às arrancadas irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram rasgando o papel. Então, ele faz essa ressalva quanto ao uso da caneta ou do papel, ou no caso, da caneta da pena, caneta como pena, e o lápis. Então, do ponto de vista material, a recomendação que ele faz, claro, ele diz que muitas recomendações se fazem indispensáveis. Do ponto de vista material, as observações que ele levanta são essas. A partir do 203 e até o 218, que é o que contém o capítulo 17, ele vai entrar em aspectos relativos aos espíritos que se comunicam, quais espíritos, etc. O que é muito mais interessante é o que a gente pretende aqui abordar ao longo dessa sequência de vídeos. Então, no próximo vídeo, a gente vai partir para o 203 e aí vamos explorar as partes mais importantes. Na verdade, vamos tentar explorar aqui todos os aspectos relacionados com o desenvolvimento da psicografia para você que tem interesse em se tornar médium, para você que tem interesse em obter comunicação dos espíritos, como é a proposta de O Livro dos Médiuns, como é a proposta do Espiritismo como um todo enquanto filosofia e enquanto ciência experimental que nos dá a oportunidade de manter relações com os espíritos de uma forma tão direta e tão regular como nós nos comunicamos entre nós aqui no mundo dos vivos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!